Investimentos, ai como é bom ser o top do momento Essa aqui é brabo, os grave mexe o coração DJ DJ Toné, o Juninho pesadão As mina do baile tá me cobiçando, de perto olhando, de longe gamando Eu olho no rostinho dela, tá ficando louca, me beijando A boca pode vir madame, seu moleque top Se der o zadia, a gente se envolve, não quero romance, só quero um lance No final da noite vai ser interessante A ruiva viu que eu tô sussu, a loira quis o Red Bull A morena se pilotizou, pelo cheiro do meu tio a tio Gente fala o que aconteceu, o guarda-roupa ela abriu Ela deu um pulo pra trás, quando o jacaré elas viu Não precisa ter medo, esse é o kit do momento Eu sou André Trajado de Lacoste, pra ser o top do momento Mas sempre com a humildade, paz, alegria e amor Não vou desejar o mal, pra quem pra mim desejou Você nunca acreditou, tu sempre desacreditava Olha o MC Luquinhas, cantando na sua quebrada Quero ver você falar, quando o Luquinhas passar Na sua pista acelerando a rorneteira prata Moleque sem limite, chama a atenção dos outros Se você rouba a cena, eu roubo um filme todo Hoje eu tô de boa, tô tendo vida de rei Pra aquelas que me humilhou, hoje chora que eu sei Mas minha fé em Cristo, é muito imbatível Hoje muitos me conhecem, por Luquinhas terrível Jando 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 J Obrigado.